Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Arc Mobile e no vídeo de hoje, mais um vídeo aí pra vocês de vida de admin, tá galera? Eu ia iniciando gravando esse vídeo aqui, tá galera? Mais um player em especial me chamou a atenção, tá? E eu tive que dar teleporte aqui no corpo dele para verificar, tá? O meu servidor hoje, ele possui um sistema de cadastro, tá? Que todos os players passam por ele para que seja autorizada a entrada no meu servidor. Então lá você preenche seu nick, alguns dados, eu faço algumas perguntas e libero o cadastro, tá? Eu tenho uma lista, tá? Com todos os nicks dos players que fizeram o cadastro, ou seja, que estão liberados, autorizados para jogar no meu servidor. Quando eu entrei aqui no meu servidor agora, eu vi esse nick diferente aqui, que me chamou a atenção, que não tinha cadastrado, galera. Então eu vim aqui, dei TP nele para verificar e realmente esse player aqui não tem cadastro, tá? Então já aplicamos o banimento dele, tá? Se for algum player que fez o cadastro, mas colocou o nome errado, com certeza ele já vai me chamar no privado para resolver isso. Porque quando é realizado o cadastro, muita gente, por exemplo, realiza o cadastro com o nome Iago, por exemplo, chega aqui no jogo e coloca o nome completamente ao contrário do que cadastrou. Nisso, eles têm que nos chamar para atualizar o cadastro, né? Falar que criou o personagem com outro nome, enfim. Mas quando isso não acontecem, tá? Na maioria das vezes a gente loga, vê que essa conta, ela tá jogando sem cadastro, a gente bane que o player, na maioria das vezes, vai chamar a gente para realizar a atualização do cadastro. Então, enfim. Então, já iniciando o vídeo aqui para vocês, já banindo aqui um player que não tem cadastro no meu servidor. Inclusive, ele estava construindo até alguns itens aqui, tá? Uma casinha. Eu vou deixar por enquanto, tá? Até ver, resolver se o player me chama no privado para a gente poder estar resolvendo isso aqui. Então, bora lá para a minha base, galera. Aqui no vídeo de hoje, tá? A gente vai sair aí dando um rolê pelo servidor para ver se a gente encontra novamente dinos abandonados, como a gente fez no último vídeo. E também, galera, eu vou passar fazendo uma verificação na questão de quantidade de dinos das tribos, tá? Porque tem tribo no servidor hoje que estão, por exemplo, fazendo genética, galera, e possuem lá, sei lá, 15, 20 argentaves e não usam. Aquilo ali só fica ocupando tomas do servidor, ajudando aí o servidor a ficar um pouquinho mais pesado. Então, vamos sair também nessa verificação para ver o que a gente encontra, tá? Vou pegar aqui meu grifinho usar e bora lá para a gente sair na verificação aqui sobre esses dinos, tá? Vou dar um teleporte aqui na Redwood. Redwood geralmente não tem, tá? Porque a área PVP, se tiver, o pessoal já matou, né? Enfim. Então, vamos começar aqui na região do gelo, galera. Inclusive, já temos uma base aqui. De quem quer essa base? Base agora, tá? Essa base aqui é tranquila, tá? Tem poucos dinos aqui, aparentemente, tá? Tudo dentro dos conformes, ó. Casal, de bonitinho, não tem três quetzos. É aceitável, tá? Não é o recomendado, não é o ideal, mas é aceitável, tá? Vou primeiro, tá? Cobrar daquela galera que tem cinco, seis, sete dinos da mesma e sequer usa, tá? Por enquanto, três eu tô liberando por enquanto, tá? Até porque as domas do servidor, elas deram uma diminuída, tá? Tá 1.408, mas geralmente quando ela tá quase lotando aí, eu sempre fico no pé da galera pra congelarem ou matarem dinos em excesso, né? E sempre que possível, né? A gente dá esses rolezinhos aqui pra ver se a gente consegue encontrar dinos abandonados pelo mapa, tá? Eu vou em direção a cachoeira ali, galera, porque ali tem algumas bases, algumas não, né? Se não me engano, eles são três ou quatro bases que tem bem grandes, tá? Que eu quero dar uma verificada, uma averiguada nela. Ó, aqui, por exemplo, temos os dinos, tá? Mas, como eu já havia falado pra vocês no último vídeo, a gente tem construções, ó. Ou seja, o player ainda joga, tá? Por mais que não tenha muro essa base? Tá aí a construção dele, tudo bonitinho. Esse aqui, por exemplo, ó, essa tribo aqui já vai ser notificada, ó. Ela possui, por exemplo, ó, cinco espinossauros, tá, galera? Ela já será notificada. A tribo esparta, inclusive, é a do grigo, eu acho que ele tá até online. Quer ver? Se ele já tiver online, a gente já... Ó, ele tá até online, né? Inclusive, ele tá aqui. Não, ele tá na outra base dele. É a esparta? Deixa eu ver. Não, a dele é a psico. A dele é a psico. Mas a tribo esparta já vai ser notificada. Vamos aproveitar que já estamos aqui também? Vamos dar uma passadinha, ó. Tem muito espino, hein? Muito espino também já vai ser notificada. Ó, muitos espinos. congelem ou matem. Justamente pro servidor não ficar muito lotado. As jantaves também, as jantaves, quetzal. Todos esses aí a gente tá pegando no pé da galera justamente pra manter a saúde do servidor. As jantaves, quetzal, tem bastante aqui. Quetzal tem um monte, na verdade, né? Ó, beleza. O psico vai congelar agora. Vou até falar pra eles. Amanhã, estão no canal. jantaves. Ó, as jantaves temos também aqui. Olha a quantidade de jantaves que tem, hein? Tem muitas jantaves aqui. Bom, enfim. É, vamos continuar aqui então nossa verificação. A tribo esparta, tá galera? Depois nos nossos registros aqui, vou procurar o número do, do admin da tribo esparta, tá? E vou, é, já tá notificando eles, tá? Sobre o excesso de dinos, tá? E principalmente, galera, o pessoal que joga no próprio servidor, quando puder ver e tá denunciando também, ajuda bastante o servidor, tá? Porque às vezes a gente, por exemplo, eu dei uma passada aqui agora pela tribo do psico, tá? Vamos supor que ele tinha esses dinos todos congelados no momento da verificação que eu passei aqui agora. E amanhã, por exemplo, ele vai e descongela todos os dinos, entendeu? Então todos esses dinos vão voltar a tá lá. Então por isso que eu não falo, e até recomendo aos meus admins, né? Nunca falar qual momento será a verificação, né? Qual dia que será a fiscalização, dia e horário, justamente por isso. Porque tem muita tribo que esconde, que congela no momento que você tá passando e depois descongela, tá? Então é importante que a gente nunca fale quando a gente vai passar, tá? E de vez em quando, galera, eu pego aqui também o nick dos personagens aqui, tá? E saio dando TP na própria base deles pra ver como que tá, se tá tudo certinho. Muitas dessas vezes que a gente dá TP, inclusive, a gente consegue descobrir o uso de hackers, tá, galera? Por quê? Geralmente, a players novos que iniciam no servidor, a gente fica sempre de olho neles, tá? A gente sempre dá TP para verificar como tá o andamento dele no servidor, se ele já construiu base, se ele já domesticou dino. Um breve exemplo que eu vou dar aqui, uma vez a gente fez um cadastro de um player, tá? Numa quinta-feira, se não me engano. Quando foi no sábado que a gente deu TP, inclusive, foi um dos meus admins que deram TP nessa verificação, né? Nessa fiscalização. O cara já tinha base tech, já tinha dinos, já tinha uma cacetada de coisas. Inclusive, o rapaz já era level 100, galera. Jogando em, sei lá, dois, três dias, tá? O cara já era level 100, tá? Então, essas verificações, fiscalizações, ajudam demais também a prevenir hackers no servidor, tá, galera? Coisas que às vezes passam despercebidas, tá? E nessas fiscalizações a gente consegue pegar esses usos aí de hackers no servidor, tá? Então é muito importante essa fiscalização também, que eu sempre gosto de estar fazendo, galera, porque não adianta. Os caras acham, ah, eu vou usar porque eles não vão descobrir, galera. Uma hora ou outra a gente vai descobrir. Pode demorar uma semana, um mês, cinco meses, uma hora a gente vai descobrir, a casa vai cair e você vai ser banido do meu servidor. Não adianta. Então, não usem hacker, galera, que mais cedo ou mais tarde a gente sempre descobre. Temos alguns dinos ziri ainda que ficaram dos últimos eventos, né, que a gente teve aqui e eles permaneceram, tá? Vamos continuar dando uma fiscalizada. Geralmente no gelo é mais tranquilo, tá? Não costuma ter tanta coisa assim, mas alguns gostam de construir no gelo, mas geralmente são em outras partes da ilha que a galera geralmente fica. Arcanos, tá? Arcanjos, tá? Ah, tá bem tranquilo. Por enquanto tá bem tranquilo. Aqui tem uma casinha, bonitinha, inclusive, a casinha, tá? Show. Vou ficar de olho aqui. Uhum. Temos uma jantarvis coisa ali em cima, uma barzinha até legal, hein? Gostei do modelo de construção dela aqui, ó. Ficou bem top. Ficou bem top. Beleza, tranquilo. Vamos aqui continuando nossa verificação pra ver se a gente encontra mais alguma coisa suspeita. Vamos ver aqui. E outra coisa, galera. Geralmente essas contas sem cadastro, tá? São passadas a senha de próprias pessoas que têm o cadastro, tá? Então você que joga no meu servidor ou qualquer outro servidor aí, que eu não sei como funciona essa política de senha, no meu servidor, tá, galera? É proibido passar a senha. Todos têm que chamar pra fazer o cadastro. Quem passa a senha, inclusive, toma ban junto com quem tá jogando, tá? Inclusive já tivemos aí uma porrada de gente que já tomou ban passando a senha para outras pessoas sem cadastro, tá? E geralmente essas pessoas sem cadastro, elas alugam de madrugada, tá? Que geralmente o horário que elas acham que os admins não vão estar online, mas temos admins online no período da manhã, tarde, noite e de madrugada principalmente, tá? Então não adianta vocês quererem dar uma despertinho aí que vocês não vão conseguir. Bom, ó, a Gentavis, Rex, essa aqui tá tranquila, aparentemente é uma tribo iniciante, tá? A Weaver X, beleza, tranquilo. Continuando a verificação. A maioria das tribos, galera, que inclusive isso é uma regra do servidor, quando os players vão fazer o cadastro ou faz questão de firmar as regras do servidor, que lá já fala justamente dessa quantidade de dinos, tá? Então muita tribo já tem ciência disso, tá? E eles até que se próprios fiscalizam, tá? Pra não deixar excesso, a maioria delas, tá? Mas sempre tem aquelas que gostam de fazer genética e acabam extrapolando um pouquinho. Essa aqui, por exemplo, decai, inclusive, hein? Olha só que triste, hein? Provavelmente algum player que parou de jogar no nosso servidor. Assim que ela decair, a gente tem que ir para matar todos esses dinos aqui. Uma pena, né? Que elas pararam de jogar. Provavelmente, quando sair esse vídeo, aquela base já vai ter decaído, né? Então, muito triste aí, se o player tiver vendo o vídeo, sua base já era. Vamos continuando aqui. Eu acho que aqui pra frente, galera, a gente não vai ter muita coisa, tá? Eu acho que aqui já é a região mais da cratera. Opa, achamos dinos abandonados, hein, ó. Dinos abandonados aqui, ó. Dinos abandonados. Nós já sabem o que fazemos, né, galera? Tá vendo o tanto que é importante essa verificação aqui? Tanto que ela é importante e fundamental, galera. Vamos já devolvendo aqui. Indicando, matando. Tanto que essa verificação é importante, tá, galera? Isso aqui, geralmente, a galera que passa aqui por estar no meio da floresta, né? A galera nem vê por cima, tá? Porque, às vezes, a galera passa rápido e não passa prestando atenção. Então, às vezes, passa aí por muitos players e acaba não vendo, tá? Mas aí, como vocês estão vendo aqui, já é 5, 6, 7 dinos aí que já dá uma aumentada aí no limite de domas geral do servidor, tá? Temos, inclusive, um giga aqui. Um giga ira, inclusive. Level 92. Eu vou usar ele aqui. Eu acho que ele tá até sem sela, né? Tá sem sela. Senão eu ia usar ele aqui pra pegar... Pra pegar... E... Pegar esses corpos que estão aí, pra não ficar aí. Acho que tem um Rex aqui, ó. Acho que o Rex tem sela. Também não. Nem o Dino tem sela, hein? Caraca. Foram todos domados, né? Porque são todos level baixo, né? Vamos pegar aqui. Opa. Voa. Porque eu fiquei bugado aqui. Aí, vamos pegar essas jantavas aqui. Tchau. Eu acho que agora foram todos os dinos que estavam aqui, né? Acho que não ficaram nenhum aqui, não, né? Beleza. Nenhum Dino ficou aqui. Todos foram whipados aí, ó. Então, a importância dessa verificação, tá? Da gente tá tirando o tempinho do nosso jogo aqui. Pra tá fazendo coisas de admins que são necessárias aí para o bem do servidor. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, então, de mais um vídeo de vida de admin. Se quer mais um vídeo como esse, rebenta o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e, se possível, já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Ark Mobile sobre eles. Bom, ah, um fato muito interessante, tá? Pra galera que acompanhou o vídeo até aqui e não saiu em nenhum momento, tá? Tivemos aí informações novas sobre o relançamento do Ark Mobile, tá, galera? A gente tinha trazido aqui um vídeo pra vocês no início da semana falando de todas as novidades e saiu mais informação, tá, galera? Vou tá deixando o card aqui em cima, uns shorts que eu fiz falando sobre a data do relançamento do Ark Mobile. Dão uma passadinha lá e confiram pra vocês ficarem por dentro do que vai acontecer nesse relançamento. Certo, sobrevendos? O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva-se no canal, deixa o like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui! Fiquem todos com Deus e fui!